E olha, nós estamos falando, vamos falar agora com você sobre um problema, né? Problema de alimentação, tá todo mundo indo no supermercado e quando chega lá não dá mais pra comprar carne, né gente? E olha, e agora nós temos aqui, baixou o preço da rouba do boi. E aí, nós vamos ver a matéria, que aí muita gente deve tirar suas conclusões sobre essa baixa no preço da rouba do boi. E aí você imagina, baixou o preço da rouba do boi no estado de Rondônia, e aí será que vai baixar o preço da carne? Vamos ver a matéria. O preço da rouba do boi caiu mais de R$ 34,00, despencando de R$ 297,97 para R$ 258,65. Isso aconteceu porque as exportações da carne bovina para a China foram interrompidas voluntariamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, após suspeitas de casos do mal da vaca louca serem notificados em Minas Gerais e Mato Grosso. É muito preocupante essa questão da baixa repentina do preço da rouba do boi. Porque os pecuaristas, ele vinha aí numa tendência de acréscimos na valorização da rouba do boi. E isso principalmente aos confinadores que buscaram um gado para reposição, pagaram um preço alto. Isso para o pecuarista, principalmente o confinamento, ele começa a trabalhar num patamar vermelho. Hoje é causando um grande prejuízo para a Rondônia. Esse novo cenário tem aumentado a incerteza entre os pecuaristas. Nesse momento o pecuarista está tendo que segurar, esperando a retomada dos preços. Nós tínhamos aí uma estimativa de 12% acima, vinha numa tendência boa de preços melhores. E agora nós estamos tendo aí um desacréscimo de 20% no preço da rouba do boi. Então são milhares de dólares aí, amargando aí perda de receita, principalmente para o estado de Rondônia. E para o consumidor, a queda abrupta no preço da rouba do boi ainda não gerou impactos significativos no preço da carne bovina nos açougues. Ainda não vimos chegar na gôndola do mercado, porque os mercados compraram uma carne com um preço mais elevado. Mas no momento da reposição, a hora que os mercados tiver que comprar novas compras, com certeza eles vão comprar com um preço mais baixo. E a tendência aí também é ser repassado aos consumidores. A carne bovina é responsável por 62,7% da exportação do estado. De janeiro a agosto deste ano, a exportação de Rondônia para a China correspondeu a 163 milhões de dólares. Olha, então está aí as dicas para vocês aí sobre a rouba do boi, né? A baixa na rouba do boi e o estado de Rondônia é um grande exportador, tá gente? E é um dos maiores produtores de gado, de carne aqui no nosso país. Se eu não me engano, é o quinto estado brasileiro que mais exporta e que mais importa também.